Bom, pensar nas férias para recarregar as baterias. De repente, dar uma viajada, conhecer outros lugares, não é mesmo? Porém, esse é um assunto trabalhista que gera muitas dúvidas. Pensando nisso, nós convidamos o advogado trabalhista Richard Dias para responder as dúvidas mais frequentes sobre férias trabalhistas. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao ver mais. Boa tarde. Obrigado, Keltrin. Olha, esse é um tema que, apesar de todo trabalhador ter direito às férias, mas a gente sempre, todo ano, fica com dúvidas, né? Começo perguntando, depois de quanto tempo o trabalhador pode solicitar as férias, então? O trabalhador, ele tem direito às férias e é até importante a gente esclarecer isso para quem está entrando no mercado de trabalho, né? Depois de um período aquisitivo de 12 meses, ele tem direito às férias de 30 dias. Certo. Conta o período de experiência? Conta o período de experiência. Digamos que o trabalhador tenha faltas injustificadas. Isso reduz o tempo? Faz com que ele perca o direito? Sim. Depois de algumas faltas injustificadas, né? O trabalhador, ele passa a ter desconto no seu período de férias, né? No caso, os 30 dias vão reduzindo a cada período de faltas injustificadas. Que interessante isso. Como funciona, por exemplo? Você teve quatro faltas injustificadas, esses quatro dias serão descontados os 30 dias, então? É, a cada período de quatro dias, descontam um dia de férias. Muito bem. Olha, eu quero reforçar que você nos acompanha também, pode participar, mandando a sua pergunta 98884-6107. Pode ser uma dúvida, um comentário que o nosso especialista vai responder. Doutor, nas férias o empregado pode ganhar um pouco a mais? Ele pode ser promovido ou pode ver alguma mudança no salário dele? Durante as férias, ele não pode ter alterações na sua remuneração, no seu salário, né? Essas alterações são feitas após o retorno dele das férias. Já chegou uma pergunta para a gente, vou pedir para a produção colocar na tela, então. O funcionário pode sair de férias e a empresa pedir para fazer um dia de hora extra, compensando sua volta um dia depois do seu retorno? Obrigado pela sua pergunta, Anderson, participando conosco. Obrigado, Anderson. Durante o período de gozo das férias, o funcionário não pode ser acionado para voltar ao trabalho. Se acontecer isso, por qualquer acontecimento, um problema da empresa, a empresa pode vir a ser advertida ou até sancionada administrativamente. Acho que uma pergunta muito comum é quem que estabelece, quem que define a data das férias? As férias são definidas pela empresa. A exceção diz respeito à divisão das férias, que ela pode ser dividida em até três períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias e as outras duas divisões das férias não podem ser inferior a cinco dias. Mas nessa divisão tem que ter a anuência do funcionário para ter essa divisão. Mas a regra geral é que é 30 dias de férias e esses 30 dias de férias são definidos pela empresa. Digamos que o funcionário foi admitido em dezembro. E aí, dezembro é um período de férias, muita gente cria expectativa de conciliar com as férias dos filhos, da escola. Existe alguma regra que precisa respeitar um mês antes ou um mês depois do primeiro ano? A concessão das férias precisa ser concedida até 12 meses após a aquisição. Então, ele tem 12 meses trabalhando para adquirir um mês de férias. E esse mês de férias é concedido nos 12 meses subsequentes. Se ele não for concedido nesse período de 12 meses subsequentes, o funcionário tem direito à dobra das férias. Dobra em salário ou dobra no período? A dobra do valor que é pago das férias. Do valor pago. Por falar nisso, como funciona vender as férias? O pessoal costuma falar muito sobre isso, né? Isso. A venda das férias a gente chama de abono. A venda das férias precisa da anuência da empresa, ela precisa concordar e o funcionário também com essa venda. Essa venda das férias precisa ser feita até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Então, se daqui a 15 dias eu vou sair de férias, esse é o marco limite para mim poder fazer esse pedido de venda das férias. As férias podem ser vendidas em, no máximo, um terço do valor das férias. Ah, não pode vender os 30 dias, então? Não, pode vender os 30 dias. Perfeito. Pode sair de férias na sexta-feira e já contar o sábado e domingo? Pode sair. Se sair de férias na sexta-feira, normalmente conta a sexta-feira e a partir de segunda-feira o restante das férias. Mas pode, mas já começa a contar o período das férias já no final de semana. Ah, então são dias corridos. Sim. Inclusive, se cair um feriado antes do sábado e domingo, já começa a contar também. Sim, é. Normalmente, as empresas, o RH, ele combina, dependendo do RH, do formato do RH, ele combina com o funcionário para que essas férias comecem no primeiro dia útil, posterior a esse final de semana ou a esse feriado. E férias coletivas, como funciona? A pessoa pode se recusar a participar, a fazer parte dessas férias coletivas? Sim. Da mesma forma como as férias individuais também são definidas pela empresa, as férias coletivas também são definidas pela empresa. Ela pode conceder as férias coletivas para a empresa toda ou para um setor ou um grupo de funcionários de dentro dessa empresa. Essas férias coletivas precisam passar, ser comunicadas para o órgão trabalhista responsável pela fiscalização. E daí o restante, o prazo para aquisição das férias, o desconto das férias, ela funciona igual às férias individuais. Então, uma dúvida que normalmente chega no escritório, Catherine, é o funcionário que já tem as férias adquiridas, ele já tem essas férias, se essas férias coletivas vai somar ou eu vou tirar as férias coletivas e vou ter também direito às férias individuais. Não. Essas férias coletivas já somam, elas já debitam das férias individuais. Doutor, já chegaram algumas perguntas na nossa produção, mas antes eu queria tirar uma dúvida que eu acho que é muito frequente. Se um casal ou membros da mesma família trabalham em uma mesma empresa, os dois podem solicitar para tirar férias juntos? Sim, eles podem solicitar, mas mais por uma questão de bom senso do RH e da empresa. Mas a legislação em si, trabalhista, ela não obriga, não determina que esse casal, essa família tenha as férias concedidas há mais de tempo. Então, se o empregador precisar, se as pessoas forem de um setor específico em que o conhecimento técnico deles não permitam ser substituídos por outras pessoas, a empresa pode se recusar a conceder as férias deles simultaneamente. Perfeito. Agora vamos então a pergunta do nosso WhatsApp. Quem trabalha à noite com o adicional noturno há mais de cinco anos, se a empresa passar para outro turno, perde o adicional ou já é um direito adquirido? Humberto está perguntando. Certo. Humberto, obrigado. O adicional noturno não tem a ver com as férias. Acho que a pergunta não tem a ver com as férias. Mas o adicional noturno, mesmo depois de cinco anos, se ele sai do período da noite, ele perde o direito ao adicional noturno. Ele não é incorporado ao salário. E nem pode ser somado na hora de calcular as férias? O adicional noturno e todos os adicionais que o trabalhador tenha, horas extras, médias das horas extras, funcionário que é comissionado ou que ganha por hora, isso tudo é feito uma média dos últimos 12 anos, do período aquisitivo, é feita uma média para ser feito o cálculo das férias, do valor que vai ser pago nas férias. E quem não trabalha com carteira assinada, como é que funciona? Quem não trabalha com carteira assinada, ele não é submetido às férias. É outra modalidade de contratação, ele pode ser uma pessoa jurídica ou ele pode ser um prestador de serviço autônomo, e aí as férias não se enquadram nesse tipo de trabalhador. Não pode requisitar. Tem mais uma pergunta no nosso WhatsApp? Gostaria de saber se a empresa pode dar o mês de aviso para o colaborador a partir do domingo. Sônia participando conosco também. Não está bem relacionado às férias, pelo que eu entendi, né, doutor? Mas é possível responder? Sim. A empresa até pode dar o aviso prévio, comunicar o aviso prévio no domingo, mas o prazo do aviso prévio vai começar na segunda-feira. A pessoa pode ser demitida nas férias ou no retorno imediato? Ela não pode ser demitida durante as férias. Ela precisa ter essas férias terminadas a não ser que seja uma justa causa. Pode acontecer uma justa causa durante as férias. Então, ela não pode nem ser comunicada que será demitida, precisa retornar e aí ser comunicada. Sim. É, tem uma discussão em torno disso, mas ela pode ser, ela não pode ser demitida durante as férias, tem que esperar o retorno das férias para fazer essa comunicação, a não ser que tenha uma justificativa, né? Por exemplo, pandemia, uma calamidade, a empresa fechou, pegou fogo, enfim, aí pode ter essas excepcionalidades, mas a regra geral é de que não pode. Perfeito. Temos mais uma pergunta no nosso WhatsApp? Então, doutor, deixa eu te perguntar então, o que acontece se passar o período das férias e o empregador não concedê-la ao empregado? Isso, essa foi o que eu disse no primeiro bloco, né? Se passar o período das férias, dos 12 meses que ele tem para concessão das férias, o funcionário tem direito à dobra da indenização das férias. Então, ele tem mais um valor a receber de férias. E quando o trabalhador recebe esse salário? Com quantos dias de antecedência? Ele precisa ser comunicado das férias com 15 dias de antecedência e o pagamento das férias precisa ser feito até dois dias antes do início do gozo das férias. E é bom sempre se preparar, né, doutor? Porque, às vezes, a pessoa não faz aquele planejamento financeiro, né? Porque a gente sabe que a maioria realmente depende do salário para sobreviver e aí você recebe praticamente, quando volta, não tem direito a nada, praticamente. É, porque na contabilidade das férias, o salário do mês subsequente ao período que ele está gozando das férias vai ser antecipado para o momento anterior às férias. Então, ele vai receber o salário antecipado com um terço adicional e aí, quando ele voltar das férias, ele não vai ter o salário dele porque ele estava em férias, ele não estava prestando serviço. Então, esse é o conceito que a gente tem das férias. Então, sim, é preciso fazer um planejamento financeiro, né? E isso é um problema da nossa educação de se planejar financeiramente para situações, mas o funcionário precisa se planejar porque, na volta, ele vai ter... Se ele gastar todo o dinheiro nas férias, ele vai ter uma dificuldade de pagar as contas na volta. Era para ser uma alegria, um descanso e depois vira uma dor de cabeça. Então, espero ter feito todas as perguntas relacionadas. Agradeço também o pessoal que participou conosco. Dr. Richard, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Obrigado.